É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, voltando com tudo, bem nervosinho, bem bundadinho, tá? Gostaria de agradecer aos inscritos no canal, dizer que estamos chegando aí a 33 mil inscritos no canal. Agradecer ao fã que fez o meu desenho e mandou pra mim, olha que desenho bonito. Pelo jeito o cara achou a forma, na verdade, o rapaz tem talento, o nome dele é Marcio Dantas, tá? Eu perdi o contato no Atis, então manda de novo aí que daí eu boto no próximo vídeo, tá? Muito bom o desenho dele, o cara faz desenho de quem quiser aí, desde que pague, pra mim ele fez de tudo no amor, porque é um fã, queria agradecer, tá? E dizer pessoal, que eu fiquei muito contente com esse desenho, tá? Vou fazer uma moldura agora, pendurar na parede da minha casa. Alguém apertou a campainha, só um minuto. Bom, continuando pessoal, e dizer que estou agradecido pelo desenho, e dizer pra vocês que hoje eu vou fazer um vídeo tão esperado, e muita gente tem perguntado pra mim, Dr. Reclama, fale pra nós sobre a Deep Web, Dr. Reclama, o senhor vive na Deep Web, por favor, nos dê uma luz. Pessoal, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, eu vou falar uma coisa, que vai ter gente magoadinha, vai ter gente muito magoadinha, vai ter gente dizendo que o Dr. Reclama é maluco, é neurótico. Então, se você não está preparado psicologicamente para saber a verdade, faz favor, vassourinha, pode sair do canal agora, você tem três segundos para sair do canal, senão você vai saber uma grande verdade, que vai magoar muita gente, muita gente que gosta de viver novelas, que gosta de acreditar em bicho papão, coelhinho da páscoa, e outros animais inventados pelo homem. Então, se você é um desses, saia do canal agora, você ainda tem tempo. Dr. Reclama vai falar hoje uma grande verdade. Pessoal, assim ó, eu sempre costumo falar as verdades, tá? E eu não tenho muita papa na língua, então hoje eu vou falar uma grande verdade. O que é a Deep Web? Eu vou falar um conceito quebrando uns tabus, chocando as pessoas, porque eu gosto muito de chocar as pessoas e de divergir. Então, vou dizer pra vocês hoje o que é a Deep Web. Existem duas grandes nascentes, né? Seriam fluxos de informação na internet, que esses dois grandes fluxos de informações, eles convergem para o mesmo sentido. Porque se criou um tabu na internet, se criou uma conversinha virtual interessante pra todo mundo sobre a Deep Web. Bom, pessoal, agora vocês vão dizer que Dr. Reclama é maluco, que Dr. Reclama é pirado, mas o que a nova ordem mundial quer é que você seja dominado mentalmente. Dr. Reclama está aqui pra dizer pra vocês, saiam da dominação. O que é a dominação hoje? Galera, eu vou entrar rapidamente em alguns tópicos e vou sair deles pra vocês conseguirem entender a linha de raciocínio e de pensamento de Dr. Reclama. Galera, a Rede Globo é uma linha de dominação pela televisão. Não contentes com isso? Se vocês quiserem entender o papel que a Rede Globo está fazendo no nosso país, vocês leiam o Sun Tzu, a arte da guerra, se vocês compreenderem metáforas, vocês vão entender que o papel da Rede Globo no nosso país é nos deixar alienados, nos deixar sem opinião, nos deixar malucos, nos iludir, nos transformar em boçais, em pessoas que comem ideias enlatadas e que não reclamam. Então agora vocês estão vendo o verdadeiro lado de Dr. Reclama. Dr. Reclama é um maluco. Ele é maluco? Ele é doidão? Ou será que ele vê as coisas enquanto que muita gente fica lá sentado na telinha ouvindo notícias maravilhosas? Querem ouvir notícias maravilhosas? Vão assistir a Globo. Logo vocês não terão cérebro. O Tico e o Teco não vão mais conversar e vão virar parasitas virtuais, que é o que a Globo está querendo fazer com as pessoas. É o que o Google está querendo fazer com as pessoas. É o que os buscadores, buscadores, que não buscam nada, a não ser mensagem filtrada, tá? E mensagens subliminares para o seu cérebro, ao qual você é um algoritmo que interessa a eles para comprar. A nova ordem mundial quer o quê? Transformar o mundo num paraíso onde os boçais, que nós somos a base da pirâmide, vamos ser lobotomizados, burros e ignorantes, sodomizados e dominados pela elite, que é o topo da pirâmide, menos de 1% da população multimilionária, aos quais nos envenenam com sal e com outros venenos para nos tornar dependentes desses remédios que eles mesmos vendem e das suas patentes. Enquanto isso, nos alienam com informações mastigadas, informações deglutidas para que você seja feliz num mundo de ós. A ignorância é uma dádiva e só os poucos que ousam divergir é que conseguem enxergar a verdade por trás dessa nuvem de poeira falsa. Então o que está acontecendo agora? A Globo está vendo que a informação está saindo de suas mãos. eles estão perdendo o acesso aos lobotomizados porque o YouTube hoje já virou uma massa de informação, uma massa de contenção, entre aspas, onde youtubers, pessoas comuns, estão tendo a dominação sobre a informação. e com isso eles fazem o quê? Eles arrumam, eles agregam adeptos e seguidores. A Globo está vendo isso, meu Deus! E agora perdemos a informação, não podemos mais dizer para você, entendeu? que as coisas que nós dizemos são lindas porque tem outras pessoas divergindo, tem pessoas que não têm tanta capacidade, mas estão falando coisas e agora vamos trazer youtuber para dentro da Globo para nós continuar lobotomizando as pessoas. Então o que acontece é que o Google, o buscador, lobotomiza as informações. Ele traz para você o que ele quer que você veja. A indexação do Google não indexa, ela mastiga, deglute e vomita para você a informação enlatada. E a Deep Web ainda é um lugar livre onde as informações estão lá, só tem que ser cavocadas. Mas aí existe atrás disso uma nascente de pessoas, uma vertente como eles chamam, que entram na Deep Web e criam boataria, criam mentiras. Não entre na Deep Web, você vai ser hackeado. Não entre na Deep Web, você vai entrar num chat de assassinos e lá um assassino vai acordar você de manhã faturando o seu traseiro. É isso que eles falam para vocês, porque é o quê? É uma modinha dizer que entra na Deep Web. Eu entro, mas você não pode entrar porque você não sabe o segredo. Qual o segredo? Qual o segredo? Você tem que ter uma máquina virtual porque senão você vai ser hackeado do caralho. Mentira! Eu entro na Deep Web sem antivírus, não uso máquina virtual porra nenhuma, tá? Uso um Firewall, um proxy específico, um mascarador de IP e foda-se. Essa é a pura verdade. Parem de mentir para as pessoas. A Deep Web agora virou um bicho de sete cabeças. Hã? Não, cuidado, você vai entrar num chat e lá você vai falar com um cara que ele vai ver você, ele vai te descobrir, ele vai comer a sua bunda no meio da madrugada. Isso é mentira, cara. Entendeu? Primeiramente, a Deep Web é composta de várias camadas. Você imagina você na sua concepção, cara que não entende muito está entrando agora na Deep Web, você vai entrar num site criptografado de assassinos, de homicidas, por exemplo, onde os caras têm lá conexões, você recebe convite, criptografia digital de alta segurança e eles vão abrir para você, um Zé Ruela que chegou do nada, vai entrar no chat para comprar uma boneca sexual. Você acredita nisso mesmo? Você acredita? Tipo, os caras estão com medo de ser hackeados pelo FBI e serem rastreados e vão liberar para um Zé Ruela qualquer que nem você entrar no chat para bater papinho e dizer abobrinha para depois vir um assassino te matar. Parem com isso! Isso é informação que não informa e sim desinforma as pessoas. A Deep Web é um lugar de navegação livre, as pessoas estão criando tabus que convêm para todo mundo. Eu digo Deep Web e todo mundo, uau, esse cara é um hacker. Hacker é um escambau, cara. O mínimo de informação que você precisa saber é utilizar um navegador de maneira segura e o resto, seja feliz. Se você tiver QI para navegar no submundo da Deep Web, aí você sabe o que eu estou falando. Se você não tem QI e capacidade e não compreende linguagens de programação, você não vai a lugar nenhum a não ser uma busca incessante e desindexada através de alguns navegadores como o Tora, por exemplo, que vão lhe deixar frustrado porque vai demorar, ele vai dar saltos de proxy não deixando rastro nenhum e torna a internet demorada. Então, quer dizer, essas informações estão lá. Entende? Só que não é como eles falam, não é essa verdade. Isso não é a verdade sobre a Deep Web. Isso é uma mentira que contam pra você. É uma história de ninar. Entende? Dorme feliz, senão o bicho papão vai te pegar. Para com isso, galera. Para com isso. A informação na Deep Web é livre. Livre de preconceito. Ela é nua e crua. E só as pessoas que gostam do Tio Google e assistir Rede Globo é que continuam por aí assistindo Rede Globo e navegando no Tio Google acessando informações que eles querem que vocês acessem. A verdade está lá fora, pessoal. A Deep Web é o lugar que mostra a verdade. Mas lembre-se, se você não tem que ir, você não vai nunca entrar num site de homicídios porque você tem que ter um convite. Existem criptografias e níveis de segurança. Você acha que o cara cria um chat na Deep Web que ele quer se esconder pra qualquer Zerruela entrar e bater um papinho e dizer abobrinha pra ele ter que ir lá matar o cara? Não existe, cara. Isso não existe. Isso é diarreia mental que estão pregando na sua cabeça. Então o doutor reclama que vive na Deep Web e está hoje a gente dizendo pra vocês desmascarando as mentirinhas que falam pras pessoas. Estale o Thor. Vou postar um próximo vídeo amanhã ensinando como se configura o Thor e você pode entrar na Deep Web. Tá? Aí o cara vai dizer assim meu Deus, não, eu não vou fazer isso senão vai entrar num hack no meu notebook e vai pegar a minha fotinha que eu tirei de bundinha pra cima e vai botar na internet porque todo mundo quer ver minha bunda. É a mesma coisa você estar com 5 reais no bolso achando que vai ser assaltado. Entende? Dentro de um banco onde os caras podem roubar milhões mas não, vão roubar teu 5 reais do teu bolsinho. Sabe por que você precisa dele? Parem de sonhar. Parem de sonhar. Os caras estão cagando pra vocês. vocês têm que deixar de ser cu de cachorro e parar de ficar acreditando em mimimi e historinha da internet que eles vendem pra vocês, que eles querem vender pra vocês. A internet é um lugar livre e as informações estão lá. É só isso. Não precisa ficar achando que alguém vai hackear e vai te acordar no meio da madruga de bruxos quando você estiver dormindo e dizer Geraldo, não vai, não vai acontecer. É isso que eu queria dizer pra vocês, pessoal. A verdade sobre a Tipe Web numa linguagem simples, nua e crua pra quem não entende. Amanhã eu posto vídeo de como configurar o navegador, tá bom? Dando umas dicas. Um abraço.